Quinta-feira é dia de sessão plenária na Câmara de Vereadores de Santa Maria. E nesta quinta, dia 15 de outubro, os parlamentares estarão reunidos para discutir e votar seis projetos de lei. Esses projetos são de autoria um do Executivo e os demais dos vereadores do Parlamento Municipal. O projeto do Executivo, que será apreciado pelos parlamentares, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária 2021. O projeto coloca a reserva de contingência com um percentual maior do que o encaminhado no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021, tendo em vista a pandemia do coronavírus. Já o segundo projeto denomina Derruba São Jorge, uma via localizada na Vila Alto da Boa Vista, no bairro Nova Santa Marta. A autoria desse projeto é do vereador Daniel Diniz. O terceiro projeto inclui no calendário oficial do município a Semana do Lixo Zero. O autor dessa proposição é o vereador Marion Mortari. O próximo projeto institui no calendário oficial do município a Semana do Agente Comunitário de Saúde. A autoria desse projeto é dos vereadores Daniel Diniz e Delis Silva. Também em parceria desses dois vereadores, em apreciação do plenário, proposição que inclui no calendário oficial de Santa Maria, o evento Feira da Avenida Roraima, coordenado pela Associação dos Feirantes da Avenida Roraima de Camobi. E, por fim, projeto que dispõe sobre a divulgação da advertência Se Beber Não Dirija, em cardápios de propagandas de bares, restaurantes e casas de eventos localizadas em Santa Maria. A autoria desse projeto é da vereadora Adele Silva. Ainda na sessão do dia 15, os vereadores discutem quatro projetos de lei. Esses projetos deverão ser votados pelos parlamentares na sessão seguinte, que está marcada para o dia 20 de outubro. Mais detalhes sobre a pauta da sessão plenária você pode conferir no site da Câmara, esse que está aparecendo aí na sua tela. TV Câmara, a tela da cidadania. Música Música Música